Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 7, Dois Futuros. Uma decisão. E de um ano para cá parece que ele tem se dedicado a um jogo, talvez por tédio, e que este pode ter consequências perigosas, se não mudarmos seu resumo agora. Quer dizer que foi ele que mandou as mensagens em nossos sonhos? Não, Marcos. Sem dúvida foi ele que fez algumas inserções misteriosas no meu blog, habilidade para isso ele já demonstrou que tem. Mas quem enviou as mensagens pela neurointernet no futuro chegando ao nosso subconsciente no presente foi eu mesma. Com certeza com a ajuda de outros clouders do futuro. Meire, isso não é viagem demais, não? Pode até ser, Marcos, mas se houver uma pequena chance de vir acontecer, e sabendo isso, termos condições de mudar este futuro, não vale a pena tentar? Imagino que sim. O outro futuro possível nada mais é que a continuação de nosso modo de vida atual. A tecnologia digital irá se desenvolver cada vez mais em nossas vidas, mesmo com muito trabalho, serão boas, mais fáceis e com um mundo de informações livres e disponíveis na nuvem. A neurointernet também se tornará uma realidade, mas o curso da história não será alterado propositadamente, pois já o teremos direcionado para o lado mais positivo. Quem decide esse lado positivo somos nós e os clouders do futuro. Sim, acredito que sim. Olha só, bem que eu disse pra você não escrever aquela crítica dos jogos vorazes. Agora está tendo de consertar tudo de novo. Fiquei irritada com ele por este comentário, mas não deixava de ter sua razão. Acho que seria inevitável acontecer, Marcos. Mesmo que eu não tivesse escrito, alguém se proporia a falar algo a respeito, pois é um tema que está presente o tempo todo na cultura pop de nossa época. Acho que tem razão. Vini Maio está cheio de vídeos falando disso. Além de outros clouders com blogs, vlogs, podcasts, páginas em redes sociais com milhões de seguidores, todos com o mesmo discurso de ativismo contra a opressão. Talvez eles só queiram mesmo é a celebridade rápida e assim não ter que trabalhar de verdade no futuro. Não tinha pensado nisso desse jeito, Marcos. Mas, afinal concordamos que era inevitável. Pensando nisso, imaginei que talvez o professor Melo não seja a única pessoa mais velha com ressentimento sobre como o futuro está se moldando. Mas naquele momento era dele que tínhamos que cuidar, para garantir que o pior dos futuros possíveis não se realizasse. Se aparecessem outros, vilões, no futuro, cuidaríamos deles um a um. E como você sugere que cuidemos dele? Temos que evitar que ele se torne o vilão de nosso futuro. E como fazemos isso? Simples, transformando ele num aliado, num amigo ao invés de inimigo. Por isso preciso que marque com ele um encontro amigável. Algo despretensioso, talvez em sua casa, onde eu e Leandro possamos ir também e... Leandro? O que ele tem a ver com isso? Para que ele precisa vir também? Tive de conter o riso pela ridícula demonstração de ciúmes de Marcos. Outro aspecto, adorável, que os assemelhava ainda mais. Marcos, Leandro é aluno dele. Foi quem me apresentou a ele. Está tão envolvido nesta loucura quanto nós dois. E goste ou não, ele é meu namorado agora. Ele fez silêncio por um tempo e finalmente disse. Tudo bem, Meire. Vou ver o que consigo arranjar. Despedimos-nos e desligamos. Sozinha no balcão da cozinha de casa havia com certa clareza que essa era a decisão correta, pois cada decisão leva a possibilidades de futuro. E o futuro que prefiro agora é onde mais paz e harmonia, mesmo que com muito trabalho. Capítulo 8 – Jogos de Cloders, além da nuvem Mais tarde naquele dia, Marcos me ligou de volta. Disse que conseguiu marcar para dois dias depois o encontro com o professor Melo na casa dele. Ele me contou que Melo não se surpreendeu, mas ficou curioso por entender os motivos daquele convite. Marcos não antecipou nada para o convidado, apenas disse que era uma reunião de Cloders interessados no futuro da nuvem e na neurointernet. Marcos também conseguiu arranjar para que Vini Maio comparecesse. Não era próximo da gente, teria que vir de uma cidade vizinha, mas também se mostrou interessado. Nossas trocas pela internet ainda estavam por gerar muitos frutos, mas naquele momento ele era uma celebridade da nuvem, bem mais popular que eu, mas que parecia tão preocupado quanto nós com o futuro. Tive dois dias tranquilos apesar da expectativa do encontro. Não encontrei com Leandro, mas mantivemos contato constante por mensagem de texto. Ele se mostrou preocupado com o cenário que eu estava montando, mas pareceu confiar em mim e ainda em segura liderança na situação. No dia e hora marcados chegamos na casa de Marcos. Fomos os primeiros a chegar, eu e Leandro. A casa era enorme. Não ficava distante da minha, mas era na direção oposta em relação à nossa escola. Quando ainda estávamos juntos fazíamos o trajeto mais longo caminhando. Depois que ele me deixava em casa voltava para a dele. Assim, eu nunca tinha visto e era de impressionar. Tocamos duas vezes a campainha até que alguém veio atender. Era uma criada, usando uniforme. Marcos havia mencionado algumas vezes que ficava sozinho na casa com criados. Pelo tamanho da casa dava para entender porque ele se sentia só e deslocado às vezes. Marcos apareceu logo depois que entramos, descendo as escadas. Veio nos cumprimentar e nos conduziu até uma espécie de escritório ou biblioteca. A velha rivalidade entre Marcos e Leandro ainda não transpareceu neste primeiro momento, mas nos faria uma visita mais tarde. Sentamos nas poltronas que ficavam de um dos lados da ampla sala. Do outro lado havia uma mesa com seis lugares e mais uma escrivaninha com um computador sempre ligado. Muitos livros nas estantes ao redor, a maioria relacionados com história e diplomacia. Era um espaço evidentemente montado para o pai de Marcos, porém, segundo ele próprio, nunca utilizado, já que ele havia se mudado para cá sozinho. Após alguns momentos de silêncio, Marcos falou. E aí, algum sonho novo? Não, nenhum desde o último. Como será que funciona essa sincronia de mensagens e sonhos vindos do futuro? Não sei ao certo, Marcos. Talvez pela natureza ainda desconhecida do mecanismo da neurointernet no tal nível quântico cada nova ação que fazemos agora molda a necessidade de uma nova mensagem no futuro. Leandro resolveu também participar da conversa. Você tem estudado muito sobre isso, não é, Meire? Sim. É um tema interessante, mas às vezes soa mais como ficção científica que como ciência. Pelas leis tradicionais da física se o que fizermos agora der certo, simplesmente as coisas vão continuar como estão. É, inércia. Completou Marcos. Exeiro. Disse Leandro dando uma rápida olhada para ele e virando de volta para mim. O problema, meus queridos, é que a física quântica parece não se conciliar muito bem com a física clássica. O conceito de inércia nesse caso se dissipa na nuvem, olha só, das vontades, escolhas, sentimentos e pensamentos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.